O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Joaquim de Castro, conselheiros e procuradores se reuniram com membros do Ministério Público de Goiás para discutirem parceria entre os poderes. A ideia é a troca de dados para melhorar o acompanhamento das administrações municipais. Com a integração, as instituições vão ter capacidade de aprimorar a fiscalização e orientação dos gestores públicos. A característica do Ministério Público é exatamente a capilaridade, promotores em todas as comarcas. Então essa parceria pode possibilitar uma ação mais efetiva. O foco da ação é a atuação preventiva e pedagógica, serão abordadas questões interessantes relativas ao controle de estoque, ao funcionamento eficaz do controle interno no âmbito dos municípios. Se eventualmente for constatada alguma situação que possa caracterizar fraude, dolo, ato de probidade, a ação correspondente será obviamente proposta, mas a finalidade principal, o enfoque principal será nos ajustamentos de conduta para que os municípios possam atender essas recomendações, que serão feitas com base nas constatações, para que seja uma ação prioritariamente preventiva e pedagógica. Esse programa que se inicia hoje a parceria, chamado De Olho nas Contas, é uma ideia de que o Tribunal de Contas dos Municípios e o Ministério Público Estadual façam juntos inspeções em municípios e câmaras municipais para identificar problemas em loco e melhorar a fiscalização e prevenir irregularidades. A ideia é que a gente vá aos municípios já com uns assuntos a serem buscados, aqueles que são mais graves daquele município, por exemplo, um desvio de algum medicamento, uma questão de uma obra, cumprimento de carga horária e tentemos primeiro identificar se esse problema realmente está ocorrendo em loco e em seguida possamos fazer a prevenção e a repressão ao mesmo tempo daquela irregularidade. Tanto o Tribunal de Contas, os dois ministérios públicos querem, na verdade, orientar e prevenir que danos maiores aconteçam. E isso quem vai ser o grande beneficiário disso aí é o próprio gestor, porque ele vai ter uma radiografia daquilo que está acontecendo na sua administração e a população, por outro lado, também vai poder sentir a melhoria na aplicação e investimento do dinheiro público. Então, nesse sentido, é que acho que é o grande ganho que a sociedade vai ter com essa parceria feita entre o Tribunal de Contas e o Ministério Público, para que nós possamos evitar que os danos aconteçam e quando você se depara já é com uma mostrosidade muito grande que fica até difícil de ressarcir. Você fazendo o trabalho preventivo, isso aí vai evitar justamente que um dano pequeno se transforme em um grande dano.